Seja bem-vindo ao meu canal! Se você é apaixonado por futebol e pelo Mengão, este é o lugar certo para você. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas notícias, tendências e opiniões sobre o Flamengo. Não perca a chance de acompanhar de perto todas as novidades, clique aqui e se inscreva já! O Flamengo está interessado em contratar o jogador Ângelo, do Santos. No entanto, o presidente do Santos, Andrés Rueda, estipulou um preço de 20 milhões de euros para a venda. O Flamengo enviou uma primeira oferta de 10 milhões de euros, sabendo que será recusada, mas com a intenção de abrir as negociações com a diretoria do Santos. O rubro negro acredita que Ângelo é uma das principais promessas do futebol brasileiro e investiu na contratação, mesmo sabendo que a operação pode ser difícil. Rueda promete dificultar a negociação com o Flamengo e buscar o máximo de valor possível para o Santos. As conversas devem ser intensificadas após o Mundial de Clubes. Ângelo é um atacante jovem com 102 jogos e 3 gols na carreira. A diretoria do Flamengo acredita que o atacante é uma grande promessa no futebol e está disposta a investir nele, mesmo sabendo que a negociação pode ser difícil. Embora o presidente do Santos, Andrés Rueda, esteja determinado a negociar a um preço elevado, o Flamengo espera chegar a um acordo após algumas rodadas de conversas. Obrigado por assistir a mais um vídeo no meu canal. Espero que tenha gostado e se inspirado. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos incríveis sobre o mundo do futebol. Até a próxima, adeus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho